Fernando Nakagawa já conosco para traduzir o que é que isso significa na vida de cada um de nós. Tenho duas perguntas para te fazer, Naka. A primeira delas é essa. O que é que muda na vida de cada brasileiro, do cidadão comum, o Banco Central ser formalmente autônomo em relação ao modelo como funcionava até agora e vai funcionar até a sanção do projeto pelo presidente, até a indicação do futuro presidente, com a autonomia funcional, mas não formal. Esse é um ponto. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Vamos imaginar uma situação aqui. O atual presidente Roberto Campos Neto é o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para cumprir os quatro anos de mandato. Ele ficaria dois anos finais do presidente Bolsonaro e mais dois anos do próximo presidente. Vamos imaginar de novo que vence a eleição um opositor da política econômica do atual governo. Continua tudo como está? O governo vai tentar fazer? Ele tem instrumento para fazer alguma pressão contra o Banco Central? Ou essa autonomia é geral e restrita? E, independentemente do desejo do presidente de plantão, ele não vai poder mudar absolutamente nada em relação aos convencimentos daquele presidente que foi indicado pelo antecessor? Olha, Colombo, então sobre a sua primeira pergunta, o que muda na nossa vida, o que os economistas dizem é que com o Banco Central autônomo, ele vai ter mais espaço e liberdade para trabalhar em um trabalho mais técnico, sem algum tipo de, por exemplo, de influência política. Isso pode fazer com que a política monetária, o trabalho do Banco Central seja mais eficiente. E qual que é a principal meta do Banco Central? É controlar os preços, não deixar a inflação subir acima da meta. E como que ele faz isso? Botando juros na economia, subindo ou reduzindo juros. Então, se a máquina do Banco Central funciona de uma maneira mais eficiente, quer dizer, segundo os economistas, que lá na frente a gente vai precisar cada vez menos dessa dose desse remédio contra a inflação, que é o juro. Menos juros significa que financiar uma casa, um carro, uma moto vai ser mais barato, no futuro a gente vai pagar menos juros. Esse, esse é o racional por trás disso e como nos afeta lá na frente. Em tese, a gente vai pagar menos juros lá na frente. Agora, sobre sua segunda questão, Colombo, o Banco Central, ele não define as suas metas. Quem define a meta é a equipe econômica, o Conselho Monetário Nacional, conhecido como CMN, que é um órgão, um colegiado, formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia e, antigamente, o ministro do Planejamento, agora é uma outra pessoa do Ministério da Economia. Juntos, são esses três que definem a meta de inflação. Então, é o governo federal que define a meta de inflação que tem de ser alcançada pelo Banco Central. Se, por acaso, muda o governo e depois vem um governo completamente de oposição e que, por exemplo, quer uma inflação maior, topa uma inflação maior, então ele precisa, primeiro, mudar a regra, mudar a meta, perdão, a meta de inflação para que, então, o Banco Central, como cumpridor dessa meta, é o cara que vai executar essa política, possa, por exemplo, ser mais leniente, ser mais flexível com a inflação, o que permitiria ter juros mais baixos. É esse tipo de trabalho que é feito, a engrenagem do Banco Central, o Banco Central cumpre uma meta que não é estabelecida por ele, é estabelecida pelo governo federal e essa é a correlação entre os dois. Então, de fato, não haverá coincidência, mas o presidente do Banco Central precisa trabalhar por uma meta estabelecida pelo governo, pela equipe econômica. Então, não dá para dissociar completamente uma coisa da outra.